Eu não estou terminada. Mas enfim, vocês pediram para comprar as duas e lá está. Voilá, comprei as duas e trouxe gameplay para vocês. Bem, espero que vocês gostem e é isso. Divirtam-se. Tchau. Bem, esse mapa outra vez. Esse mapa é uma bosta, né, gente? Vamos e convenhamos. Já encontrei o mágico ali. Não sei se foi bom ou o que é que foi. Muito sinceramente. Sai, desgruda, caralho! Eu não sei. Não, droga, não pegou. Gastei a névoa. Pensei que ia pegar nele pulando. Não pegou. Ele vai ficar nesse loop infinito comigo. E lá se vão cinco máquinas. Pegou. Boa. Anda, anda, desce, filho da puta! Oxe. Beloved. Tu tá aqui ainda. Eu já faço isso. Eu não sei o que eu tava fazendo. Eu não devia estar decodificando. Assim já atrapalha logo o decode. O outro veio pra aqui. Com certeza. Está onde? Está ali. Anda, bora! Anda mais rápido, meu filho. Maldição. Você só é rápido quando tá comigo. Foda-se. Bora. Onde é que eu vou colocar ele? Colocar aqui. Tem essa porra dessa... Dessa escada, né? Mas... Vamos que vamos. Já tem gente por aqui. Gata. Beloved. Fica aí. Beloved. 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 Quem vai vir agora? Dona Precious? Gata. Gata. Vamos colocando a galera na cadeira. Beloved. Sério. Sério. Falta só você, Precious. Falta só você, amada. Ó os portais da rata. Rata do caralho. Olha ali. Olha ali. O povo querendo se curar na minha cara. Onde já se viu. que ousadinha. Que ousadia. Que ousadia. Que ousadia. Que ousadia. E aí. Que ousadia. PSI. E aí. E aí. E aí. E aí. E aí. Vamos a pé. Amado. Amado. Gato. Cadê a rata? Será que vai fugir de novo? Vamos ter um déjà vu. Não, não vai não. Você eu vou pegar, gata. Olha isso! Filha da puta, desviou. Vem cá, vem. Venha. Nossa, venha. Venha. Você não vai fugir, não. Sua viada, demônia. Toma. Olha essa ponta ali, ó. Filha da puta! Bem, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Essa foi a segunda parte do vídeo com a skin do crossover. Eu gostei mais da outra como eu havia falado no outro vídeo. Mas é isso. Deixem nos comentários o que vocês acharam do vídeo. E é isso. Um grande beijo para todos vocês. E até a próxima. Tchau! E aí E aí E aí E aí